José Val, o Supremo Tribunal Federal vota nesta quarta-feira a restrição ao foro privilegiado. Essa restrição está sendo discutida numa ação, foi proposta pelo ministro Luiz Barroso, já conta com oito votos favoráveis, mas teve a sua votação interrompida por um pedido de vista. Ela volta ao pleno num momento crucial em que começam a andar os processos de políticos na Lava Jato, mas num ritmo imensamente inferior àquele da primeira instância na operação. Em quatro anos, a Lava Jato já condenou em primeira instância 188 pessoas e nenhuma com foro privilegiado. É uma discrepância brutal que mostra que hoje no Brasil o foro privilegiado nada mais é que um biombo atrás do qual os políticos tentam se esconder e tentam evitar ser alcançados pela justiça no processamento de crimes comuns. Não são crimes de opinião, não há uma salvaguarda ao mandato ou à instituição dos cargos que eles ocupam, e sim as pessoas por crimes comuns. Então a restrição, a queda do foro para uma boa parte daqueles que hoje têm direito a essa prerrogativa é algo bem-vindo neste momento. O ex-ministro Carlos Veloso, do próprio Supremo, disse na semana passada que o tribunal está convertido hoje numa corte penal de segunda categoria, porque em vez de discutir os grandes temas constitucionais do país, gasta muito tempo em questões penais, em questões que não são a razão de ser da sua existência. Então espera-se que nenhum ministro faça brincadeirinha e pegadinha de pedir vista de novo numa matéria cujo momento chegou, cuja urgência é evidente e que vai fazer bem, vai ser um avanço institucional para o Brasil.